Eis aqui este sambinha feito numa nota só Outras notas vão entrar, mas a base é uma só Essa outra é consequência do que acabo de dizer Como eu sou a consequência inevitável de você Quanta gente existe por aí que fala muito e não diz nada, ou quase nada Já me utilizei de toda a escala e no final não sobrou nada, não deu em nada E voltei pra minha nota como eu volto pra você Vou contar com uma nota como eu gosto de você E quem quer todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Fique sempre sem nenhuma, fique numa nota só Quanta gente existe por aí que fala muito e não diz nada, ou quase nada Já me utilizei de toda a escala e no final não sobrou nada, não deu em nada E voltei pra minha nota como eu volto pra você Vou contar com uma nota como eu gosto de você E quem quer todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Fique sempre sem nenhuma, fique numa nota só Fique sempre sem nenhuma Fique sempre sem tenga